Se você passar o nível de voo 250, se tiver condições, suba para o nível de voo 300. A gente mantendo alta razão de subida, 300 em exceção, 3.859. Quer que incremente a razão, o 3.859? Afirmativo, se for possível, entrar para a sua frente, vai para a mesma Eurovia, o nível final 280, por isso encontra no nível de voo 200 no momento, a posição 10 horas. Afirmativo, vamos aqui incrementar a razão de subida. Foi isso, ascensão nível 290, bom dia. Goano 092, São Paulo, muito bom dia, chegada Epigip no Alfa, aguarde ILS Tango da pista 195. Epigip no Alfa, ILS Tango no 5, obrigado, John. 092. Para descida, Goano 002. Gol 1-0-0-0-2, DCB ao grade 1-0-0-2. O grade 1-0-0-0-2. Controle Azul 5-2-1-5. Azul 5-2-1-5, controle São Paulo, chegar ao grade 1-0-0-1. Aguarde NBB Bravo da pista 2-0. TV Bravo 2-0. Controle Bom Dia, Goano 0-0-0-0-0-2, fazendo 220, 4-3-1-0. Goano 0-0-0-0-0-0, São Paulo, suba para o nível 3-1-0, livre de restrições. Aguardando Epigip no Alfa, ILS Tango da pista 1-5. Se tiver condições, vai na proa de Esouro. Mando Esouro para a pista 1-0-0-0-2. Para descida, Goano 0-0-0-2. Controle São Paulo, muito bom dia, chefe até 8020. Transferir, cruza nível 265 em acessão ao 3-4-0. Cliente, entendeu o grade 1-0-0-0-0-0-2, descendo via. Até 8020, controle São Paulo, sub e mantenha o nível de voo 3-4-0. Sobe e mantenha o 3-4-0 até 8020. E aí, abraço. Volta. Azul 5215, voando a proa de Furep. Furep 5215. Furep 5215. 3215. Corra. 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 A noite, a noite pode estar tarde, é o que o coelho desse voo aqui? A 3163, deixa para o nível de voo, 090. Já havia chegado a 090, a 3163. Com pressa, com pressa, com pressa, com pressa, com a noite pode, aí é a noite, com 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 a noite. 4163, deixa para o입 ... Controle o azul 5215, solicita a decida. Azul 5215, deixa a via chegada, grade 1A. Desce via o grade 1A, 5215. Certeza gol, 1092. Gol 1092, desce via Etjip 1A. Desce via e pg piso alto, gol 092 São Paulo, gol 002, voltando, podia confirmar 3495, está operando no Rio lá hoje? Senhor, 124, 12495 Ah, ok, mudou, 2495, obrigado São Paulo, 13495, bom dia, 1393 São Paulo, bom dia, azul 4079, São Paulo, 120, decimal 45 2045, azul 5215 Negativo, foi para o azul 4079, 5215, ainda mantém a escuta Mantém a escuta, senhor São Paulo, 13903, bom dia 13903, bom dia, mantém o 220 Chega da Fungu, 2A, o que ele é ex-zulu, dá uma certa direita, a oportunidade de descida Para descida, 13903 Controle São Paulo, muito bom dia, o TAM 3859, agora cruzando 300 para o 380, transfere TAM 3859, bom dia, subi, mantenha, 380 Atenção, 380, 3859 O 1-092, chame o Rio, em 1-2-5-9-5, uma boa 2-5-9-5-Rio, obrigado, bom dia Controle, o 1-0-0-6-0, para descida 1-0-6-0, desça a via para o 1-0-5-0 Via 1-0-5-0, igual 1-0-6-0 Azul, 5-2-1-0-5, chame o Rio, em 1-2-4-9-5, uma boa 2-4-9-5, boa, chame o Rio Controle, uma boa, 3-9-0-4 1-3-9-0-4, uma boa, subi, mantenha, 2-5-0, chegado, grade no alfa, NDB Bravo, da 2-0 NDB Bravo, e o grade no alfa, para 2-0, 3-9-0-4 1-2-1-3-0, 1-3-1-3 ao direito, a primeira potência 1-2-1-0,ýchado, e oedo 2-1-2,���nda Thomas, daки, desenvolvimentos 2-1-1, para a esperança Nós copiamos o MFL 380 para o ISR arrival, RR091, você pode confirmar? Confirma, ISR 1 Charlie, arrival to Aelastango. Copied, ISR 1 Charlie, arrival for Aelastango, RR091, RR091, obrigado, a LITALIA 674. Vamos no 060, se me agora o Rio, em 1-2595, uma boa. 2-595, graças a boa. XR 001, eu chamo São Paulo agora em 1-349, bom dia. 3-4-9, bom dia. Eu vi uma centena agora que o S2, ele é S2, da 1-7 direita. Ok, 1-7 direita, vou chamar RR091. 3-3-0-0-2, chame um 3-3-8-5, boa. 3-3-8-5, boa. 1-4-8-5, boa. A gente não sabe o que está indo, vamos lá. 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 Vamos lá.